Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco C6 Bank. É, meus amigos, C6 Bank fechou uma parceria com a W Loud em Guarulhos dando aos clientes C6 Carbon acessos ilimitados à sala VIP W Loud. Entramos em contato junto com o nosso amigo membro do canal, o Fabrício, da empresa Lounge Free, onde também teve contato com a W Loud que teve a resposta que eu vou mostrar para vocês referente a este assunto. É sobre este assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, apenas para que você saiba quais são as salas VIP que nós temos hoje no Terminal 3 no aeroporto de Guarulhos. Estamos usando o aplicativo Lounge Free do membro inscrito do canal, o Fabrício, gente boníssima que nos enviou o link deste site, deste blog, que tem todos os acessos das salas, quais são os cartões que acessam as salas do Brasil. Então, vamos lá. Neste aplicativo, neste link que nós estamos disponibilizando, loungefree.com, você tem acesso à sala do Bradesco Terminal 3. E quando você clica sobre a imagem, ele vai mostrar quais são os cartões que você tem acesso. Então, ele mostra quais os cartões que dão acesso e qual é o período de abertura da sala VIP. No caso do Bradesco, eu vou mostrar só este para vocês verem, que aceita o Aeterno, o Diners, o Nankin e o The Platinum Car. Então, ele mostra as informações para você. É 24 horas, o W, a sala lounge Bradesco, tá? Terminal 3. A Gol Premium Lounge, ela está localizada no Terminal 2. A Gol Premium Lounge, também, Internacional, Terminal 2. A Mastercard Black 2 e Mastercard Black 1, Terminal 3. O The Lounge Sky Team, Terminal 2. Latam VIP Lounge, Terminal 3. Espaço Banco Safra, Terminal 3. W Lounge, Guarulhos, Terminal 3. Essa é a sala que nós vamos falar dela. A W Lounge, Guarulhos, Terminal 2. Centurion Lounge, Amex, Terminal 3. A Urban Conwork, Terminal 2. Plaza Premium Lounge, Terminal 2. Plaza Premium Lounge, Terminal 2, também. Blediot Bar e Restaurante Lounge, Terminal 2 e Terminal 3. Paris 6, Terminal 3. Tribe Group, Terminal 3. Nômade, Terminal 3. Pra Desco Lounge, Terminal 2 e Terminal 3, como eu falei pra vocês. A The Lounge, Terminal 2. W Lounge, Terminal 1. America Airlines, Terminal 3. E a do Inter, que está inaugurando o Terminal 2. Tá? Bem, vamos pegar aqui o caso do C6 Bank com a W Lounge. Bem, como vocês sabem, os cartões do C6 Bank, ele te dá 4 acessos ao Lounge Key para o titular e os 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Caso você queira mais cartões adicionais, a partir do sexto em diante, ele entra na regra de isenção, ou seja, ou por investimento ou por gastos mensais. O cartão, além de ter 4 acessos ao Lounge Key titular e os seus cartões adicionais, o cartão, por ser o Mastercard Black, te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1, a Mastercard Black e sala VIP 2 Express, Mastercard Black. Cada cartão Black pode levar até 3 acompanhantes, pagando a taxa de R$130, caso esses acompanhantes não tenham o cartão Black. Se os acompanhantes tiverem o cartão Black, eles não pagam nada, certo? Então quem tem o Black e não paga nada, quem não tem, pode levar 3 acompanhantes pagando R$130, ok? E aí o C6 Bank fez uma parceria igual ele está fazendo todo ano com aquela sala VIP Isla, lá em Porto Seguro, né? No período de festas, no período do verão, aí eles lançam 3, 4 meses de sala VIP grátis na Isla Ilimitado. E agora ele fez a mesma coisa com a W Lounge Terminal 3, onde o cliente C6 Bank tem exclusividade de acesso ao W Lounge no mezanino superior, dando exclusividade aos clientes C6 Carbon Ilimitado. Com isso, o cliente pode montar uma estratégia de não usar o Lounge aqui nas salas no Terminal 3, usar a sala da Mastercard Black 1 e 2 gratuita e também usar a sala W Lounge lá gratuito. E não deixando seus 4 acessos para uso para fora do Brasil, por exemplo. Porque lá você não teria acesso à sala Mastercard Black também na W Lounge de graça. Então você teria que usar o cartão Lounge aqui do C6 Bank para poder usufruir fora do Brasil. Então eu usaria essa estratégia, usaria as salas da Mastercard Black e a W Lounge como apoio aqui para o país, certo? Vamos entrar aqui no site, no blog loungefree.com que o Fabrício fez para a gente e para vocês também, vocês podem acessá-lo aí totalmente gratuito, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no Terminal 3, então, nessa sala para que você conheça as informações de acesso e quem pode usar a sala W Lounge, Terminal 3, Mezanino. A sala é aberta 24 horas, fica localizada no Terminal 3 e a sala VIP é para o voo internacional. Ele aceita o Dragon Pass, o Lounge Key e o Priority Pass, tá? Acesso com os cartões C6 Bank, que tem aí gratuidade, né? Junto ao programa. Clientes, Fidelidade Star Alliance e voando executiva Air France, KLM também tem acesso ali. Terminal 3, a sala VIP está localizada entre os portões 323 e 324, 24 horas diariamente, tá? Como eu falei para vocês, os cartões que têm acesso ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Clientes portadores do cartão C6 Bank Carbon têm acessos ilimitados. Voando com a executiva Air France, também ilimitado. E voando com a executiva KLM, também ilimitado. Star Alliance Gold e Navigator, também ilimitado. Acesso ao piso térreo, os acessos gratuitos ao primeiro andar do Lounge Terraço, é exclusivo para os passageiros voando de executiva KLM, primeira classe Air France, e clientes C6 Carbon Mastercard Black. Ou seja, os clientes têm aí, do Black e do C6, uma exclusividade como se ele tivesse dentro dessas companhias aéreas premium, porque o mezanino é um setor mais premium da sala VIP W Lounge, tá? É, maiores, menores de dois anos, os acessos são gratuitos, tá? E caso você queira maiores informações, você pode entrar em contato com a sala W Lounge, tá? Cara, é uma sala, pessoal, bonita, uma sala ampla, grande, talvez a mais bonita da W Lounge no Brasil, por ser um terminal internacional, e ter que atender essa demanda de executivos, primeira classe, acaba tendo um pouco mais de responsabilidade, né? E aí, o C6 Bank fez uma parceria com a W Lounge, e nós entramos em contato com a W Lounge através do nosso blog, como também o Fabrício, do Lounge Free, também entrou, e nós tivemos esta resposta, veja. Olá, pessoal do Lounge Free, tudo bem? Bem, atualmente é possível acessar todas as salas W Premium Lounge pelos programas Visa Airport Companion, Priority Pass e Lounge Key, ou através das parceiras, nas parcerias diretas com os bancos Intercess Prime, Antigo Uniprime, C6 Bank, entre outros. O mezanino do Terminal 3 é elegível para clientes da classe executiva KLM, Air Friends, passageiros de primeira classe e Air Friends e C6 Bank. Então, foi essas informações que a sala W Lounge trouxe para a gente aqui, tá? Eu vou estar na próxima semana fazendo uma viagem para o Terminal 3 e também, quando eu voltar eu vou de novo, então eu vou buscar maiores informações desse conceito com o C6 Bank na W Lounge, tá? Então, eu me comprometo de trazer maiores informações para a gente, vou filmar lá também o espaço para ver se vale a pena ou não, e trago para vocês as informações mais preciosas da sala W Lounge, que é uma sala nova que eu não conheço, vou conhecer agora fazendo uma viagem para o Panamá e Miami, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas informações. É mais um benefício para clientes da C6 Bank aqui pelo nosso canal Cartões de Crêa e de Alta Renda. Vamos nos abraçar, então? Bruno Torquato, um grande abraço! Cíntia Carvalho, um grande abraço! Lázaro Ferreiro Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!